Essa área que fica no setor Coimbra, vem tirando o sono dos moradores aqui, ocupa um quarteirão inteiro. Olhando assim, está tudo murado, tudo tranquilo. Só que por cima do muro a gente percebe os problemas. Uma casa foi demolida, a gente percebe que o mato toma conta. Essa área aqui funcionou durante muitos anos, uma associação dos rádio amadores aqui do estado de Goiás. A gente vê, está trancado, está fechado aqui, mas o seu Antônio, que é morador há cerca de 10 anos aqui das proximidades, está com uma preocupação. Muitas famílias, muitas pessoas aqui, vêm enfrentando problemas com dengue. Na sua casa, quantas pessoas tiveram dengue? Três. Três pessoas. O vizinho foi duas pessoas. Então aqui na rua várias pessoas tiveram dengue? Dengue. Na casa dele foi duas, tem outro vizinho aqui. Agora, esse imóvel aqui, é um quarteirão inteiro, está abandonado. O senhor acha que pode ter focos de mosquito da dengue aqui? Tem que eu já vi. E aqui está a amostra, na beira do portão. Segundo o que os moradores aqui levantaram, essa área está numa disputa judicial? Está em disputa judicial. Conversei com o presidente atual do rádio amador. E aí ele falou que estava em demanda na justiça. Eles até fizeram reunião, o pessoal da rádio amador, há pouco tempo aqui na porta. E aí, desde que demoliram esse imóvel, ninguém entra para limpar? Está essa sujeira danada aí? Só entra aí os drogados também. Os drogados todo dia, à noite, eles pulam o muro e ficam aí. E olhando aqui, por esse buraco, dá para a gente perceber, bem aqui próximo, André, a esse portão, tem um galho, uma palha do coqueiro, onde tem água acumulada, tem água acumulada em garrafa, tem água acumulada na caixa de bebida, tem água acumulada também sobre o tambor. E isso aqui pode, então, estar procriando o mosquito da dengue. Pode. E outra coisa, tem pneus aí dentro, tem latas, que são as latas de 20 litros, tudo cheia d'água. A sujeira está para todo lado, né? Está para todo lado, não tem jeito, né? Aí, para limpar, tem que sentar e limpar, que ninguém entrou para limpar. Inclusive, o André está mostrando imagens aí sobre o muro, nós colocamos aqui essa escada, né? Como a gente não pode entrar, o André subiu aqui nessa escada e está mostrando do alto. Os pés de mangas e outras árvores que tem aí, embaixo está tudo tapado pelo capim. Certamente deve ter muita vasilha com água. Vasilha com água tem muita. Aí você tem que entrar e olhar. E eles não deixam a gente entrar para tirar? Por que eles não tiram? Eles deviam ter tirado. E o que mais preocupa também, além de tudo isso com a questão dos casos de dengue na região, bem aqui do lado, né? Há pouco mais aqui, não dá nem 50 metros, né? Tem a APAI, onde fica a associação de muitas crianças bem na esquina aqui. E as mães, as crianças, normalmente passam aqui nessa calçada para chegar até a APAI. Passa, passa. Esses carros que você está vendo todos aqui é das mães que vêm na APAI. Então, até as crianças aqui da APAI estão correndo perigo? Está correndo perigo, claro. E só para a gente ter uma ideia, a gente vai até subir aqui para a gente ver, né? Olha aí, aqui por cima, a gente vai dar uma olhada sobre a situação do lixo. O André está mostrando também imagens aí. O mato está muito alto. O mato já cobriu toda a parte aqui de baixo. A gente vê, demoliram. Aqui tirou telhado, tirou todo o madeiramento. Só tem as vigas, algumas paredes e tem muito material, né? Pedaços de telha, tem plástico, tem latas, garrafas. Muitos galhos desses coqueiros que formam uma espécie de uma concha, onde a água da chuva fica acumulada. Aqui pelo lado da rua 257, a gente vê que tem, inclusive, uma carcaça de um carro, né? A cabine de um carro aqui, tem os pés aqui, são as mangueiras que tem aqui. Muito material, né? Folha no chão, tem garrafas plásticas. E é uma área onde a pessoa pode subir, se esconder aí e vira um problema, né? Porque os galhos aqui das árvores estão saindo para fora do muro. E isso aqui acaba, certamente, virando um esconderijo para até criminosos, né? Que agem aqui nessa região do setor Coimbra. Esse quarteirão desse imóvel pega a rua 266, a rua 257 e essa rua também é a 278. Aqui desse lado aqui, a gente vai subir desse outro lado aqui também, para a gente ver. Aqui dá para a gente acompanhar. Olha aqui, tem muito lixo, tem pedaços de TV, também monitores de computador. Tiraram telhado, tiraram todo o material. E o que a gente vê aqui é muita sujeira, muitas árvores aqui nessa região. Inclusive, as antenas aqui do sistema de rádio amador permanecem no local, apesar do abandono que a gente vê aqui nessa região. Então, isso aqui realmente virou um problema para quem mora aqui nessa região do setor Coimbra. Lembrando que, além dos moradores aqui, tem também algumas instituições que funcionam no local. Agora, Sr. Antônio, isso aqui, o senhor estava me falando que vem provocando um problema sério, inclusive com muriçocas aqui. Nunca vi tanta muriçoca à noite. Bom, e a Leia, que mora bem em frente ao muro aqui, dessa área, Leia, então você também enfrenta problemas, principalmente com mosquito e muriçocas? Com certeza, muito, muito, muito. Final de tarde, por exemplo, você tem que fechar a porta, janela, tudo para evitar o tanto que eles entram e que incomoda também, né? Você acha que essa área pode estar facilitando o surgimento desses mosquitos e muriçocas? Certeza, isso aí é muito mato, muita sujeira, rato. A gente vê rato saindo daquele buraco ali, você vê rato saindo, transitando para lá e para cá. O que os moradores daqui querem é que o responsável por essa área tome uma providência para fazer a limpeza e evitar que essa área se transforme, ou melhor, continue sendo esse grande problema para quem mora nessa região do setor Coimbra, aqui em Goiânia. Tchau. 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 Tchau.